É isso aí galera, aqui vai um abraço do cantor Ramiro Rossi pra toda maracassumeia, pra toda galera que gosta da música brega. É isso aí Fesson, vamos relembrar o passado. Meu amigo Jota Serra, um abraço. Meu amigo Batista de Moraes. Você não devia ter feito o que fez Prometeu não errar e errou outra vez Me sinto envergonhado Perante meus amigos Todos eles sabem O que você fez comigo Saia já dessa casa Não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara Nem quero despedir O seu caminho agora É bem longe do meu O que existia Entre nós morreu Vai embora daqui Não quero mais te olhar Desocupe o caminho Para outra chegar Não sou impiedoso não Mas assim tem que ser Essa é a escola Pra quem nessa vida não sabe viver É isso aí Leonildo, vamos relembrar o passado Saia já dessa casa Não fique mais aqui Saia já dessa casa Não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara Nem olhe pra minha cara Nem quero despedir O seu caminho agora É bem longe do meu O que existia entre nós morreu O que existia entre nós morreu Essa é a escola Pra quem nessa vida não sabe viver Essa é a escola pra quem nessa vida não sabe viver É bem longe do meu O que existia entre nós morreu O que existia entre nós morreu O que existia entre nós morreu O que existia entre nós morreu